Olha quem está aqui do meu lado, para a gente finalizar bem o nosso programa. É o seguinte gente, você acompanhou ao longo, eu sempre pego o pastor de surpresa, ele está aqui assim ó, o que esse cara vai mandar agora né, mas é assim mesmo, assim é que funciona né, a palavra do momento é orgânico, isso aí boa, mas sempre foi orgânico, se a palavra de momento já é alguns momentos, sempre foi, mas o assunto de hoje é muito sério né, muito sério e a gente precisa de uma luz né, digamos assim, por parte inclusive da nossa fé, daquilo que a gente acredita para tentar entender esse momento que a gente está vivendo. Você acompanhou comigo né, no começo da semana a gente noticiou que não noticiamos né, a gente registrou o falecimento né, do Cabo Pires, infelizmente é uma coisa que a imprensa tem um acordo né, com a área da psicologia e da psiquiatria em que a imprensa não divulga casos de suicídio né, porque eles historicamente acabam sendo gatilhos, a divulgação desses casos acaba sendo gatilhos para novos casos, a gente não sabe exatamente qual grau de fragilidade que uma pessoa está para que isso seja um gatilho, então a gente tem meio que esse acordo, mas no caso do Pires, ele é parente né, do pessoal da redação aqui, era meu companheiro de sala lá no direito da FESO e assim que a gente viu o caso se desdobrar, que a gente viu realmente que ele estava vivendo um momento difícil, estava ali com aquela depressão em estado latente, muita gente falou caramba eu via sinais disso, ele falou isso naquele dia, naquele dia ele agiu assim e a gente às vezes acaba não percebendo o que o outro está sentindo. Por que que eu estou perguntando isso para o pastor? Porque muitas vezes a religião acaba sendo um ponto de fuga para essas pessoas que estão nesse grau de dificuldade, mas a gente está falando de uma patologia né, pastor, então em que momento a gente pode identificar esse tipo de comportamento, pastor, você na tua experiência na igreja, existem mesmo esses jovens e nem apenas os jovens, mas o ser humano de uma forma geral, ele acaba buscando no divino uma forma de evitar esse mal que está ali ruminando dentro dele? Primeiro bom dia para todo mundo aí. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, a questão de depressão, do suicídio, eu tenho feito junto à Vara da Infância um trabalho em escolas e eu em um dado momento conversando com um auxiliar de direção e ele falando que eles têm acompanhado 14 casos de pessoas de jovens, de adolescentes, melhor dizendo, que têm se cortado e isso é de uma maneira escandalosa a gente ouvir isso e como isso tem acontecido na nossa cidade de maneira recorrente. Pessoas que se cortam e eu recebo pessoas, muitas pessoas que elas talvez assim humanamente falando, se a gente fosse olhar só pela questão estética não aparenta, você diria, não, não aparenta e aí a questão que é desumanizadora é, por que que faz se não teria necessidade? Porque essa pessoa tem um tal estilo de vida, muito bom, pode fazer o que quiser, tem dinheiro, tem tudo, tem família, viaja para fora, por que que faz isso? Essa questão desse buraco existencial, essa questão desse vazio e não é uma coisa nova, por exemplo, Albert Camus vai dizer que essa é uma grande pergunta filosófica, a questão do suicídio, existe um livro que é um livro muito bom sobre o assunto, que é um, para falar a verdade, é um livro de caráter empírico, experimental, que é do Andrew Salomon, que é o Demônio do Meio Dia, onde ele vai falar sobre a questão da depressão dele e essa questão da depressão, assim, como isso ronda a nossa sociedade de maneira tão grande, as pessoas estão se inutilizando e eu não, aqui não é questão da categoria de trazer alguma coisa, menorizando alguém, mas as pessoas, elas estão se incapacitando e despotencializando por conta da depressão, isso não é novo, e eu disse isso por Camus, por Andrew Salomon, mas se você pegar a Bíblia, Elias, que era o profeta... O próprio Durkheim também, né? Durkheim, é, exato. O mestrado dele foi... E é estranho, por exemplo, você falar do Durkheim, é interessante quando você fala dele, porque quando ele faz a pesquisa na Europa acerca da... de onde existia maior índice de suicídio e se era, por exemplo, uma das escalas... Exato, das religiões mais frias. Exato, das religiões mais frias, mas quando ele faz também a categorização por questões de religião, de denominação, se católica ou protestante. E aí ele vai entender que no mundo protestante existe mais suicídio do que no mundo católico. E aí ele vai... Mas por que isso acontece? Como é que funciona isso? E o Durkheim vai dizer, não, é porque o católico, ele ainda tem o terço, tem o rosário, tem aquela imagem, tem... Ou seja, ele tenta substancializar algo que ele acredita para se apegar. O mundo protestante não existe muito do aspecto simbólico, o que às vezes, assim, é muito difícil da gente até imaginar. Calvino com a Reforma, ele pela a igreja. Lutero não. Lutero tinha a ideia da Bíblia pálpebra, das imagens, de desenhos, de figuras que pudessem ajudar e auxiliar na compreensão da fé. Então, essa é a ideia de Durkheim, a pesquisa que ele faz, é a ideia de que, sim, no mundo protestante existe a falta de simbologia. E o ser humano é um ser simbólico, precisa disso. Quando você pega o texto bíblico, já muito antigo, lá no Antigo Testamento, Elias, que era um profeta, e é um profeta de extrema relevância para o mundo judaico cristão. Tanto é que a Bíblia vai dizer que Elias, ele foi assunto ao céu, ele foi arrebatado, melhor dizendo, ele foi arrebatado. E há uma espera em Malaquias, quando diz que Elias virá para anunciar o dia do Senhor, e João Batista é aquele que vem, não é a reencarnação, é aquele que vem com a mesma proposta ministerial de Elias, ele incorpora a mesma proposta ministerial de Elias. Então, Elias tem uma relevância absurda para o mundo judaico cristão. E esse Elias, lá em 1º Reis, capítulo 18, é um camarada que, quando ele se vê diante de Jezabel, que era a rainha, uma rainha em Israel, e mesmo Elias, que tendo visto um histórico de presença de Deus, de cuidado de Deus, e é bom eu trazer isso à relevância, porque às vezes a pessoa vai falar, mas isso é falta de fé, é falta de Deus. Elias tendo visto tanta manifestação de Deus, Deus do lado dele, acompanhando ele, e Elias vai para o Monte Horebe e para uma caverna, porque ele está desesperado pedindo a morte. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, só eu sobrei, não tem ninguém aqui que siga o Senhor, não tem ninguém que esteja lutando pela mesma causa, e o aspecto depressivo dele é claro, é absoluto, tanto é que ele diversas vezes está dormindo, e não é um dormir para descansar, é um dormir da incapacitação, da impotência. É o dormir de que eu não sei mais o que fazer, e a pessoa só dorme. De impotência. De impotência, então ele sente assim, e aí Deus chega no Horebe para ele, no Monte Horebe, e diz, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu gosto de pegar essa palavrinha aqui, para dizer que Elias não estava sozinho na caminhada, Deus estava com ele, então, o que você está fazendo aqui? E aí começa a acontecer coisa, ele estava lá junto com ele. E aí o que acontece de interessante, que às vezes a gente passa reto e direto nesse texto, é o seguinte, quando Elias, ele sai da caverna, Deus diz, sai da caverna aí Elias, ele vê um terremoto, e Deus não estava no terremoto, ele vê uma tempestade, e Deus não estava na tempestade, ele vê um fogaréu danado, um incêndio acontecer ao redor, e Deus não estava no incêndio. Aí vem uma brisa suave, e a voz de Deus vem na brisa suave. E aí Anderson, minha gente, o que acontece é o seguinte, tempestade, o tsunami, o terremoto, e o incêndio que estava acontecendo, nada mais era do que era o diagnóstico daquilo que Elias estava por dentro dele. Quando você conhece pessoas que estão ali se cortando, elas dizem, eu me corto porque, de alguma maneira, é uma maneira de amenizar as dores internas, isso aqui não dói tanto como aquilo lá dentro. Ou se não é a maneira de exponenciar, de fazer visível a dor. Quando você às vezes vê essa questão de externalizar, você vê pessoas mendigas andando na rua, mal cheirosas, de fato, o que ela está fazendo não é um descaso consigo, é apenas uma exteriorização de como ela está por dentro, sentindo mal, desleixada, mal cheirosa, o descaso social, o descaso dela com a vida. Então aquilo ali é exponencial, é exteriorização. Então Deus está dizendo para Elias, Elias, você agora pega tudo que você está fazendo com a brisa suave, ou seja, com a calmaria que todo mundo precisa, e a voz de Deus vem sobre ele para dizer, Elias, volta para o caminho, vamos embora, volta a seguir o seu rumo de missão, você vai seguir aquilo que eu comissionei você, eu estou com você, e aquela ideia de pertencimento, e talvez isso aí que falta para a gente, dar ao outro a conotação de pertencimento, você pertence à minha família, você pertence às causas que eu me proponho cuidar, e que eu me proponho em lutar junto, é sensação de pertencimento, que talvez a depressão é o estágio de que eu estou sozinho no mundo, de que ninguém luta as minhas causas, é a solitude que não é bem-vinda, que existe solitude que é bem-vinda e é necessária, mas a solitude demasiada é aquela que me faz encontrar os meus demônios interiores, e entrar no estágio abissal, e o meu abismo, no meu buraco, tão infinito, que eu não consigo preencher, mas que não tem ninguém do meu lado lhe dizendo, eu também não consigo preencher, mas eu estou contigo, eu vou com você, é difícil, é difícil a caminhada, e às vezes é difícil as pessoas perceberem que do lado dela, como você falou, Cabo Pires, que do lado dela tem alguém dando sinais, emitindo sinais, tem alguém dizendo, eu preciso de ajuda, me ajuda de alguma maneira, alguém que chega e diz, a vida não tem sentido, e aí a gente deveria estar com as anteninhas, sabe aquela coisa de, peraí, o que está acontecendo? Ele disse que a vida não tem sentido, por que a vida não tem sentido? Mas aí, Anderson, é aquela grande questão, que no mundo cristão, a gente não vê acontecendo, que é a questão que Jesus fazia, que era o discipulado, qual a diferença do discipulado? O discipulado, o grande diferencial é, eu me comprometo com a sua vida, quando você diz, a vida não tem sentido, eu paro e digo, mas peraí, por que você está dizendo isso? Eu não simplesmente digo, tudo bem, eu vou orar por você, e eu sigo em frente, não, eu tenho que entender, por que aquela pessoa disse, que a vida não tem sentido, quando eu vejo uma pessoa, que ela se corta, e eu dizer, não, mas isso aí se faz, é para aparecer, como assim é para aparecer? As situações estão ficando cada vez piores, é o que você falou, exato, que de fato não pode ser noticiado, porque traz os gatilhos, mas quantas coisas, que a gente não sabe, que existe no submundo da notícia, e que a gente não sabe, que está acontecendo, e que tem pessoas do nosso lado, e entrando nesse circuito, quantas vezes, ano passado isso aconteceu muito, religiosos que se suicidaram, e aí você vai olhar para aquilo, e a ideia reducionista, desculpe você que está me ouvindo, e que talvez tenha essa ideia reducionista, eu vou dizer que a palavra é essa mesmo, de dizer, não, o suicidou, vai para o inferno, como assim, você não sabe as dores do camarada, você não sabe, o que aquela pessoa passou, você não sabe, por que ela chegou, naquele estágio final, de dizer, eu não aguento, eu não suporto, que ninguém me acompanha, na insuportabilidade da dor. Isso que você falou, é importante, porque muitos familiares, também falam exatamente isso, eu sempre disse, que ele tinha que estar na religião, falta Deus na vida dessa pessoa, gente, não é isso, não é isso. E aí, sabe o que acontece Anderson, falta Deus, e as vezes a gente não entendeu, que a mão de Deus, é a minha mão, o olhar de Deus, a boca de Deus, o abraço de Deus, eu não sei se a ideia das pessoas, é sobrenaturalizar, de que Deus vai chegar e dar um abraço, vai se materializar, dar um abraço, Jesus disse que nós somos os seus discípulos, e discípulos são aqueles que dão seguimento, ao que ouviram, perceberam e sentiram, quando Jesus diz, em João, que nós faríamos obras maiores do que ele, tem gente em busca de poder, mas só que, quando Jesus diz isso, ele está dizendo que a expressão do amor, pela comunidade de fé, pela igreja, que são aqueles que se chamam pelo seu nome, o amor deveria ser exponencial, a ponto de minha mão, ser a mão de Cristo, para a vida da outra pessoa, então assim, é falta de Deus, não, é falta de gente humana, do lado dessa pessoa, porque está faltando gente humana, do lado dele, para dizer o seguinte, está difícil né, é complicado, então vamos lá, deixa eu te ajudar, está faltando alguém, para aquela pessoa, que está lá deitada, e não consegue se levantar, está faltando alguém, para levar um café com bolo, para aquela pessoa, para dizer que ela é importante, e ela está sendo vista, está faltando alguém, dizer no ambiente de trabalho, de que aquela pessoa, não se sente capaz, mas eu posso sentar do lado dela, e dizer, você sabe fazer, vem cá, deixa eu te ajudar, às vezes é como, se a gente dissesse, não infantilizando, mas como se a gente, pegasse a nossa criança, e naquele trabalhinho, de alfabetização, onde tem os pontilhados, para escrever o ó, e eu pegasse na mão da criança, e dissesse, vem cá, você sabe fazer, olha o ó aqui, vamos lá, junto fazer o ó, sabe, essa recorrência, de empatia, de humanização, sabe, de cidadania, que extrapola, qualquer discurso, que seja metafísico, porque a metafísica, parece que tirou a gente, do ambiente físico, metafísico, a metafísica, fez a gente, ficar pensando no paraíso, como um lugar distante, a metafísica, fez a gente, se violentar, e violentar o outro, porque, na metafísica, existe o discurso, de que a minha religião, acerta e a tua errada, e se você está errado, você não tem Deus, eu tenho Deus, e por isso que você está mal, e eu estou bem, então, essa metafísica, violenta, onde você, pega camaradas, que discursam muito bem, sobre isso, como o Dianne Vatmo, que vai dizer para a gente, que é essa metafísica, toda metafísica, a metafísica pode não ser violenta, mas toda violência é metafísica, então, essa ideia, de trazer um mundo, que seja além do mundo físico, então, quando você olha para o discurso de Jesus, e muito mais do que discurso, você olha para a atitude de Jesus, sempre, foram atitudes humanizadoras, nunca foram atitudes, que alienaram o ser, a ponto de olhar o ser, e levar o ser, para um alto de uma montanha, para que ele ficasse naquela montanha, a semelhança, do santo, do Zaratustra, onde, desce o Zaratustra, logo no iniciozinho do livro, assim falou o Zaratustra, ele diz, o Zaratustra está descendo, e quando ele desce, ele vê um santo, e ele chega para o santo, e diz, o que você faz aqui? Ele diz, eu canto, louvo, adoro a Deus, que é o Senhor e meu Senhor, e o Zaratustra vai dizer, não, mas eu vou aos homens, não, não vá aos homens, os homens, eles vão surgar de você, e vão querer mais, e aí, aquele homem diz, eu vou continuar aqui louvando, e adorando o Deus, diz o santo, e o santo ficou, e o Zaratustra desce, porque ele desce na inclinação, de se tornar alguém visível, e acessar o homem, o ser humano, e aí, eu tenho que entender, quando o Zaratustra desce, olha, e lembra para o santo, mas esse santo não lembra que Deus morreu? E esse Deus, está morto, esse Deus distante, transcendente, que eu não consigo perceber, esse Deus está morto, é o Deus da metafísica, é o Deus da distância, em Jesus, o Deus metafísico é morto, porque Jesus se inclinou, para a humanização, e para trazer as categorias humanas, a ideia de que, se você tem dor, eu também tenho, porque eu levei, exatamente, ele levou sobre si, as nossas dores, para que a partir das suas feridas, nós formos sarados, por isso, a sua dor, a minha dor, tem que ser uma dor, que produza tratamento, e cura, para aqueles que estão doentes, nesse mundo, e a gente tem que ficar atento, a esses sinais, sinais, e fico alerta, para as famílias, para que, a gente não perca, esse contato direto, físico, para que os seus relacionamentos, familiares, não sejam metafísicos, hoje, infelizmente, é uma realidade, nas nossas famílias, vamos abraçar mais, vamos beijar mais, cuidar mais, do que reclamar, praguejar, e ficar aí, pormemorizando as coisas, como diz a música, tu que tens, esse abraço casa, talvez a ideia, do abraço casa, está faltando, para muita gente, porque o abraço, é aquela ideia, de amparo, talvez você não fala nada, você abraçou, e o tato, não precisa falar mais nada, se você precisa de ajuda, vá atrás de ajuda, procure um abraço, que seja a casa, para você, e não hesite, de fazer isso, não entre na imersão, dessa zona escura, abissal, todos nós temos, não é uma coisa, só sua, todos nós temos, então, quando você identificar, que essa zona abissal, e essa escuridão, só tem aumentado, procure ajuda, porque a luz, do fim do túnel, pode ser o abraço, e o cuidado de alguém, exatamente, o nosso está sempre aqui, estamos juntos, meu irmão, firme e forte, e se quiser parar na rua, para abraçar, estou aqui, também estou à disposição, estamos à disposição sempre, desejando a você, uma excelente quinta-feira, que ela seja proveitosa, para você que está nos acompanhando, em uma das reprises, muito obrigado também, pela sua escolha, lembrando que lá, no nosso canal do YouTube, a nossa conversa está lá, qualquer hora para ver, pode rever, a hora que você quiser, fique à vontade, assim como toda a nossa programação, está à tua disposição, o programa termina aqui, mas a gente segue lá, nas redes sociais, esperando o seu contato, tá bom, beijo grande, excelente dia para você, e até a próxima. Jornal Diário na TV, oferecimento, Hospital São José, tudo pela vida, e Naturgi. A SEG Rio mudou de nome, a SEG Rio agora é Naturgi. A SEG Rio.